A aposentada contou que era meio-dia dessa quinta-feira, quando o telefone tocou. Era uma ligação estranha. Tocou o telefone, era meio-dia e pouco. Daí eu escutei que tinha alguém assim respirando do outro lado e não respondeu. Eu peguei e desliguei o telefone. Ele falou, ah, também tá. Alguém que tá zoando da minha cara, eu peguei e desliguei. A pessoa voltou a ligar. Tocou de novo, daí ela falou que ia falar comigo. Daí eu falei que não era eu, né? Parei assim que não era eu. Eu disse, ela não tá, não tá. Daí eu disse, mas é sobre... Mas eu precisava falar com ela. Ela disse, mas é sobre o quê? Aí ela disse, é sobre um cartão. Eu disse, mas o cartão tá aqui comigo. Eu falei, não foi clonado que você tá aqui comigo? A filha da vítima contou como foi o contato do grupo e o que foi exigido. Foi uma moça da Caixa Econômica Federal falando que o cartão dela tinha sido clonado. Tavam tentando fazer uma compra. Até então eu falei com essa moça, né? Eu falei com ela e ela queria o meu número do meu... O meu e-mail pra mandar o protocolo da conversa, né? E falou que... Daí eu falei, mas como que vão clonar um cartão de débito? Daí ela falou assim, espera aí. Daí já caiu a minha ficha, né? Espera aí, né? Uma moça do banco, ela tem tudo, né? Daí ela falou assim... Não, não foi uma clonagem, não foi uma compra, foi um... Previdência, como é que é? Aqueles empréstimos, né? Daí ela falou, me passa teu e-mail que eu vou mandar o protocolo dessa conversa, né? Até então o menino tava lá embaixo e a minha mãe tava entregando o cartão pra ele. Todo embalado, né? Que tinha que ter um código ainda. Aí eu falei, mãe, isso não tem uma identificação? O rapaz não tinha um crachá, não tinha nada, né? Aí eu olhei pro lado, não tinha um carro estacionado lá fora. Daí um cara do banco vinha a pé retirar um cartão. Eu falei, não tá certo isso. Elisângela contou ainda que ligou na agência bancária para pedir informações. Depois ligou para a polícia e evitou o prejuízo. Porque a mãe já havia entregado o cartão para o golpista. Bloqueamos a tempo, mas era um cartão de débito, né? Se fosse de crédito era pior, né? A equipe policial de furtos e roubos foi chamada. O estelionatário estava na região central da cidade e foi preso onde estava hospedado. E encontrou vários documentos com ele. Juntamente aos pertences dele no quarto que ele havia alugado, foram encontrados mais alguns cartões, mais máquinas de pago seguro, essas maquininhas de cartão que tem em todas as lojas. E alguns outros objetos aí referentes ao furto. Ainda na identificação dele, ele mencionou um nome que não condizia com o nome real dele. Estava aportando documentação falsa. Depois ele foi identificado aí com mais detalhes, informado aí referente à prisão e encaminhado até a 19ª para a Providência. As vítimas, na sua maior parte, são da terceira idade. A polícia faz orientações importantes. Nós orientamos a ficarem atentos aos familiares, orientarem essas pessoas. Nunca entregar cartões, neste golpe específico, né? Entregar cartões para pessoas estranhas. Somente se for diretamente à agência bancária. Vamos lá.